Depois da rebelião dos bombeiros do Rio de Janeiro, o governador do Estado criou a Secretaria de Defesa Civil e concedeu o aumento salarial para 120 mil militares. Os bombeiros militares do Brasil como um todo vêm defendendo a tese da aprovação da PEC 300, que estabelece um piso mínimo salarial para toda a categoria, não só dos bombeiros militares, mas também dos policiais civis e dos policiais militares propriamente ditos. Então, isso é uma questão que vem se arrastando há muito tempo aqui no Congresso e no Estado do Rio de Janeiro, o corpo de bombeiros, insuflados por injunções políticas, se rebelaram, invadiram o quartel-general e acabaram sendo presos, porque descumpriram o regimento militar, um regulamento militar e foram presos 439 bombeiros. Isso já vinha se arrastando há uma semana e o governador, que já vinha nas tratativas ao longo de seis meses, hoje acabou de criar a Secretaria de Estado e Defesa Civil, porque os bombeiros estavam subordinados à Secretaria de Saúde e Defesa Civil. Hoje ele criou uma secretaria específica, depois do saneamento financeiro do Estado, que já é o segundo mandato dele, e também concedeu um aumento que vai beneficiar cerca de 120 mil policiais militares, civis e bombeiros militares.